Começa o programa de hoje com a Mayra de Giaima, acabou de sair uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mais uma condenação pra cima de Tiago Brenan, né Mayra? Boa tarde pra você. Exatamente, Aninha, boa tarde pra você, pra todos os ouvintes. Então acabou de sair essa condenação, um ano e oito meses de prisão em regime semiaberto pela agressão de uma mulher numa academia de ginástica que fica dentro de um shopping de luxo na capital paulista. A vítima é a modelo Aline Helena Gomes, essa agressão aconteceu em agosto do ano passado, foi justamente esse caso registrado pelas câmeras de segurança da academia que gerou repercussão e na sequência diversas denúncias contra ele de outras mulheres que também resolveram denunciar. Então por essa decisão de hoje, o juiz Henrique Vergueiro Loureiro condenou ele então a um ano e oito meses de prisão em regime semiaberto e também determinou o pagamento de 50 mil reais de indenização à vítima. E apesar da condenação sem regime semiaberto, ele vai continuar preso, já que também foi condenado a mais de dez anos de prisão pelo crime de estupro. Ele está inclusive preso no centro de detenção provisória de Pinheiros, acusado de estupro, lesão corporal, cárcere privado e de ser inocente. Então ele também é réu em outros processos em Porto Feliz, no interior de São Paulo e também na capital paulista e está preso desde que foi extraditado para o Brasil em abril desse ano. Então agora no total ele já estava condenado a dez anos e seis meses. Pegue então mais esse um ano e oito meses de prisão e agora a gente vai ver os próximos processos. Mas nesses dois ele já foi condenado, Ana. E, Mayra, não sei se isso já está claro também, mas cabe algum recurso? A defesa dele pode recorrer dessas condenações e enquanto isso ele vai seguir preso, né? Até porque a gente tem que relembrar aqui ao nosso ouvinte como foi difícil para o governo brasileiro conseguir trazer o Brennan de volta dos Emirados Árabes aqui para o Brasil. e assim que ele chegou aqui já foi direto para a cadeia e de lá não saiu. Então a chance de libertá-lo diante do risco de fuga eu imagino que é mínima, né? Com certeza. Cabe decisão, sim. Inclusive nessa mesma decisão a justiça chegou a negar o pedido de revogação da prisão preventiva mas ele ainda tem outras instâncias muito provável que a defesa vai tentar recorrer sim, Ana. Bom, aí é acompanhar, né? Tem mais três processos de julgamento, dois já com a condenação por tudo que ele fez. E, aliás, vale lembrar que esse caso de hoje, dessa condenação, foi o que deu origem a tudo, né, Mayra? Foi aí que a gente começou a falar de Tiago Brennan. Exatamente. Esse foi o crime que repercutiu mais porque tinha as imagens dele agredindo essa modelo Aline Helena Gomes na academia, né, dentro de um shopping de luxo. Então essas imagens rodaram por todas as partes e isso incentivou outras mulheres de crimes até que sofreram agressões até mais graves a denunciarem também. Inclusive uma dessas é justamente a que denunciou ele por estupro na qual ele foi condenado aí a 10 anos e 6 meses de prisão. Exatamente. Então temos aí mais essa condenação. Tiago Brennan vai ficar bastante tempo ainda na cadeia, com certeza. E tem que ficar. Tem que ficar porque a gente já percebeu e durante as investigações os casos que foram surgindo deixaram isso bem claro, né? De que ele é uma pessoa capaz de ameaçar quem estava ali abrindo processo contra ele, capaz de fugir, desaparecer no mundo. Então tem que continuar preso sem dúvida. Valeu, Vilma, Mayra. Obrigada pela sua participação. Bom trabalho por aí. Valeu, Aninha, para você e para todos também.